Chegando na sua tela, Dani Modas pra você, e é claro, o Rogerão entrou no ritmo da Dani Modas também, né Dani? Sim, ele chegou escolhendo o look dele, eu só dei uma incrementada aqui, não tá? Um arrasador? Ó, meia! Essa camisa é lindíssima, é acostamento, chique, né? O jeans, né? Essa cor ótima, dá pra gente montar vários looks da Colt, super confortável, não é? Exatamente! E esse tênis, muito confortável? Conforto total esse tênis, Dani. Gente, o preço dele tá incrível, tem toda a variabilidade de cores aqui na loja. Quer saber o preço? Tem que passar aqui na Dani. Mas, além do meu look, temos o look da mamãe Dani. Que é das mães, gente! E aí, esposo, já pensou, filhinhos? É. No look da sua mãe, esse é uma dica, ó. Macacão pantacur da Farm, todo amplo, com mix de estampa lindo, né? Com essas fendas. Uhum. Poderoso. E olha essas sandálias, que confortável e linda, Dumont nessa cor também, arrasadora e ótima, combina com tudo. Agora, vamos falar de dica de presentes? Dica de presentes. Dica de presentes. Você que você tá esperando, vamos lá. Mamãe, atenção, atenção na Dani Modas agora. Olha só, mules, R$ 49,90, todas as cartelas de cores. Com laço, R$ 89,90. Esses com taxinhas, R$ 69,90. Que fofura. Animal print. Ah, eu gosto mais. Animal print, ó. R$ 89,90 ou no estilo texana, que tá super em alta. O que mais? Aqui, mules, R$ 69,90. E essa variedade aqui? As cartilhas, R$ 99,90. Aqui, ó. Olha essa. Quanta, quanta coisa linda. R$ 99,90, todas essas cores. Ah, mãe, eu gosto mais de escarpão. Aqui, ó. R$ 69,00. Mas o restante, todos R$ 99,90. E um saltinho mais grosso temos também. R$ 99,90 apenas. Pra mãe que quer um look diferente, pode vir aqui na Dani Modas. Mas não para, né, Dani? Olha só, em especial dia das mamães, as mais lindas e poderosas, vem a marinha, gente. Porque um vestido, é um vestido, né, meus avores? Esse aí, com mix de estampas, tá fabuloso. O escarpão militar, tem todas as cores disponível na loja, R$ 99,90. Legal, preço bom. E a bolsa é coach. Agora, a minha mamãe, a minha rainha, tá aqui, ó. Sua mãe, é muito bonita. A Lulu, maravilhosa, de animal print, que a gente ama, né? Esse, no vermelho, tá impecável. E pra ser diferente, é um conjunto. O blazer, perfeito, tem cores também. E o Chanel, é visano, R$ 99,90. Aqui não pode faltar no seu closet, né? Legal, o que tem mais? Tem lança também, viu, Rô? Legal. Agora, a marinha, nesse shape todo moderno, linda, tá uma deusa. O crofa de xadrez da lança, só R$ 132,30. Pantalona, impecável a farm. E olha essa sandália de salto bloco, é Dumont. A Lulu volta, com o look todo funcional e cheia de charme. Essa bata, lindíssima. E essa cortelha, tá impecável. E olha só, essa bolsa, com essa trama linda, é Shenson. O jeans é black. E esse babuji, gente, a tendência da V, só R$ 89,90. Tem no Marsala também. O Alan, vamos por o Alan que não veio, vem. Cadê o Alan? Cadê o Alan? Vem, chega pra cá, Alan. O moletom é Calvin. Olha essa calça coach, ficou impecável também. E o tênis acostamento. Legal. Gente, agora, vamos encerrar com chave de ouro? Vamos encerrar. Olha lá, a Lulu tá linda com essa bata da Farm, as duas de Farm, com duas propostas. A minha mãe já gosta assim, uma manguinha, a bolsinha, toda linda, na rosa blush da Colt. Calça, a cor blush tá impecável de linda também. E olha essa sandália, no açafrão é Dumont. Agora a Marinha ama um vestido, ela já escolheu esse. O óculos também é Colt, esse vestido é Farm. Toda linda, né? Todo soltinho, lindo. Olha essa bolsa, que linda. Maravilhosa, Dumont. E a sandália tem três cores, toda mais fechadinha, da Visano, R$ 109,90. Gostaram? Aqui na Dani Modos nós temos todos os estilos. Qual o estilo da sua mãe? Presente e parede das mães aqui na Dani. Vem pra cá.